Nuvens carregadas chamam atenção na região norte do Brasil. Isso por conta do avanço de uma frente fria além das instabilidades tropicais. E ainda tem previsão de muita chuva nesse início do mês de novembro, até o dia 9 pelo menos a expectativa é de muita chuva, especialmente em áreas do Tocantins, acumulados de até 85 milímetros. É uma chuva muito bem-vinda, pensando principalmente no aumento da água disponível no solo para o plantio da soja. Mas, de modo geral, o tempo seco também volta a predominar em áreas produtoras de Rondônia, volta a predominar também no Acre e áreas do Amazonas, por conta do avanço de uma massa de ar seco de origem polar, que, aliás, vem derrubando as temperaturas de forma atípica para essa época do ano e até considerado uma friagem na região norte. Durante esse mês de novembro, a expectativa é de chuva acima da média em boa parte da região, onde a chuva deve ser frequente, bem distribuída, ou seja, uma chuva que agora, de modo geral, volta a engrenar, especialmente nas áreas do Mato Piba. A gente tem ali o Tocantins e a expectativa é de boas chuvas daqui para frente sobre as áreas produtoras.